Oi gente, todos os bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje, vocês vão ver a reação da Tainá da gente chegando em casa com um carro novo. Pra quem acompanha o último vídeo, eu finalmente consegui comprar o meu primeiro carro antigo. Pra quem é antigo aqui no canal, já acompanha há muito tempo, vê que um dos meus sonhos era ter a conquista de comprar o meu primeiro carro antigo. Pra quem não sabe, eu sou apaixonado em carro antigo. Eu amo Fusca, amo Brasília, TL, Opala. Amo! Eu gosto de tudo, porque é carro antigo meu gosto. E quem acompanha o último vídeo, viu que a gente comprou a nossa Brasília. Coisa mais linda do mundo, tô apaixonado. A gente já passou o primeiro perrengue. Se você não assistiu o último vídeo, você tem que assistir. A gente foi abastecer ela pela primeira vez, e aí eu quebrei a chave dela. E me tourei no meio. E aí a gente teve que procurar um chaveiro, aí foi a pé lá no chaveiro, fez a chave nova. A minha sorte é que a chave desses carros antigos não são codificadas. Então não deu muito trabalho, a gente fez a cópia. Foi 40 reais pra fazer a cópia, e a gente conseguiu chegar aqui, pela glória de Deus. Eu tô muito feliz. Então se você ainda não for inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve pra você não perder os próximos vídeos. Aqui você vai ver vídeo de tudo, vídeo de família, de comida, de dia a dia, de perrengue, de carro velho, carro novo. Então vem fazer parte dessa família, clica no botãozinho vermelho, se inscreve no canal. E a nossa família tá aumentando, já estamos pertinho do 1 milhão de inscritos, então não perde tempo. E aí eu vou aproveitar e já dar um rolê com ela aqui no condomínio, pra ver o que ela vai achar. Eu acho que ela não vai gostar, porque a pessoa que gosta de carro antigo, quanto mais antigo, melhor. E a coisa mais da hora de você andar no carro antigo, é que todo lugar que você passa, alguém buzina. Uau, carro top! Uau, muito bonito! Quer ver, ó? Vamos ver, vamos ver. Ele não viu, se eu tivesse visto, ele tinha gostado. Tenho certeza. Com certeza. Ui, gente, meu carrinho velho. Fala igual o Thiago fala, velho não, antigo. Vé é tua avó. Vamos ver se ela vai ligar de primeira? Ligou. Olha aí, olha aí, olha aí, ó. Gente, olha. Eu sou o homem mais feliz do mundo, pô. Eu sou o homem mais feliz do mundo. Já coloquei a bichona dentro da garagem. Olha que bonitinha. Olha lá, olha que coisa linda, sogra. Olha lá, olha lá, e combinou, viu? Combinou com a casa, pô. Vamos ver a reação da Tainá. Não tem ninguém. Olá. Demorou, hein? Não, você não sabe um terço da mesa. O que foi? Você tá acelerado. Aqui. É, não tem ar-condicionado. Já passei meu primeiro perrengue. Ah. Eu quebrei a chave. Eu quebrei a chave da garagem. Como? Você acredita? Eu fui abrir onde coloca a gasolina, aí coloquei a chave errada, virei e quebrou. Meu Deus. Aí eu tive que ir num chaveiro, pra pedir pro chaveiro fazer a chave. Eita lasqueira. Você acredita? Vida, por onde você passa? Ah, muito top, buzinão. O mais gostoso de andar nela é a reação das pessoas. Vida, você tá muito suado. Eu tô. Essa história aqui é pra contar pro meu filho, pra tá vendo essa brazoca. Seu pai ficou doido dentro dela. Você tá pronta pra ver o carro novo? Pra ver a brazoquinha que você vai andar agora? Pode vir. Jesus, ave-maria cheio de graça. Pronto. Pode rodar. Você já comprou uma placa nova? Não, é a placa dela, Mercosul. Caique, ela é muito baixinha, pô. Olha. Caique, eu tô chocada. Olha o volante. É fininho, pô. Vai lá, seu. Vai lá, seu. Vai, ela é muito bonitinha, pô. Parece de brinquedo. Deixa eu fechar. Que tem aí dentro. Pronto. Caique, parece de brinquedo. Eu não andaria com ela na rua. Vai. Caique, parece de brinquedo aos botãozinhos. Aperta. Eu tô com medo de quebrar. Aqui é pra ligar o farol. É muito delicadinho. Aí aqui é o ar-condicionado. É aí que eu achei muito bonitinho. Eu achei do outro lado. Ó, não tem o retrovisor. Nossa, isso ia me dar muita agonia. Mas dá mesmo. Hoje eu só quero é beijar, beijar, beijar. Ó. Cadê a buzina? Tem que ir, ó. Meu Deus, parece muito de brinquedo. É? Ah, não, tô impressionada. O que é isso aqui? Ah, é o arzinho, né? Quer ligar ela? Quero. É difícil, porque ela é carburada. Eu lembro que você tinha um carro sem... Não, era uma moto. Tá sabendo legal. E como você sabe que você tá na primeira, segunda, terceira, quarta? Ela vai até a quarta? É até a quarta. Primeira, segunda, terceira e quarta. Ah, você vai na fé. Isso. Aperta na embreagem. Não, tu vai ter que acelerar também. Até o final. Aí, tu vai acelerar. Isso. Quando eu ligar, tu acelera. Pera aí. Um, dois, três e... Aperta, aperta. Vai apertando. Que legal, Kaique. Eu achei muito legal. Acelera. Pisa. Não, muito legal. Pisa. Andando no dia a dia. O pessoal perde a atenção no trânsito, olhando pro carro. Kaique, eu achei muito legal. Ela por dentro é muito mais legal a sensação do que olhar ela por fora. Onde fica o motor? Ai, que eu quebrei, gente. Ó, o motor dela. Kaique, é simprim. É simprim, motor dele. É simprim demais. É a bateria. O barulho que tava. Entendeu? Kaique, por dentro ela é muito mais legal. Pra guardar as malas. Isso. Aí é o step. E pra você guardar alguma coisa. Ixi, mas não dá pra guardar muita coisa. Não dá, não. Tem que espalhar a roupa aqui, ó. E aí? Você quebrou aqui a chave. E aí? Como é que faz? Você tem que trocar? É, teve que fazer uma reserva. Uma reserva não. Nenhuma principal. Eu vou lá no banco de trás. Não quero ler. Nossa, o... Nossa! O banco é maior que minha cama? Ah, tem luz aqui dentro. Olha, eu não tinha visto. Agora nós vai pra Sete, Brasília. Aí nós chamou todo mundo. Eu, Meguinho, às vezes. Eu, ó, Meguinho aqui, ó. Meguinho só quer ficar no camarote. Eita, lasqueira. Eu tô empolgada. Pode? Vai, vida, vai. Tá com pau, não. É, masqueira. Tá gostando? Muito legal. Muito legal, Mita. Vou passar no curaco pra você ver como que é. Ixi. Opa. Gostei. Amigo, estou aqui. Olha, gente, ó. Eita, abriu o negócio aqui. Ei, Liseu. E aí, Liseu, tu tá gostando da Brasília? Muito, muito, muito. Mas tá amando, né? É. Ó, Meguinha. Meguinha nem tem reação, ó. Parece que ela tá desligada. Ela não faz quase barulho, né? Não faz. Só quando acelera muito. Nossa, vida, que legal. Ó, passar na lombada pra você ver, ó. Nossa, que durinha. Isso aí quente, né, vida? Muito. Vai lá, funcionando. Ó, lombada, ó, lombada, ó. A lombadinha. Ó. Caraca. Arrasamos, Meguinha. Arrasamos. Ó, Meguinha, gente. Ó, Meguinha. Olha aí, ó. Gostei, vida, gostei. Felicidade. E a direção dela é dura, vida? É dura, mas a do Fusca é muito mais. Entendi. Acelerar um pouquinho. Tô gostando. Nossa, vida, parece muito carrinho baixinho, assim, de brinquedo. Mas ela é um pouco rebaixada. Eu acho que é. Não é possível que ela seja baixinha, assim. Ela faz assim, ó. Aham. Nossa, gostosa demais de andar, pô. Só que no trânsito é ruim, viu? E não tem seta? Tem. É que eu que não dei. É, é um carro muito de passear, vida. É, de passeio. Nossa, vida, que legal. Gostou? Eu tô encantada. Eu fiquei apaixonado. Véi, muito gostoso de andar, vida. Eu tô encantada. Nossa, vida, é muito bom. Tá gostoso. Dá vontade de ficar andando. Dá vontade de ficar andando. Vai lá, Deirona. Vamos já testar a força da lixa. Bora ver. Olha, ali tem um carro velho também. É um Gol quadrado. O GTI ali compra a minha casa. Gente, que delícia, ó. Olha, sobe de boa. Mostra aí. Olha, gente, a ladeirona aqui. Olha, sobe a mãe. Nossa, é gostosinho demais, pô. Eu acho que o que é mais confortável é os bancos que acabam trazendo esse conforto. Porque parece que é uma poltrona. Entendi. Meu, o banco te abraça, pô. Quando você falou pra mim com o banco abraçado, eu não conseguia ter noção. Nossa, você vai aqui, ó. De boa. Véi, gostou demais. Eu acho que é porque traz uma sensação antiga, sabe? Uma sensação que a gente não viveu exatamente por ter nascido numa época de coisas novas. Então, eu acho que é isso que acaba trazendo uma sensação diferente. Não que seja mais confortável, só que é uma coisa nova. Pra gente que nasceu numa época muito... Em outra era. Isso. Olha o donk. É o donk, meu. Ele não vai saber quem é eu? Vai saber, não. Então, se você acelerar. Galera, eu tô finalizando o vídeo de hoje por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou e ainda não for inscrito, se inscreve no canal pra você ver os próximos vídeos. E no próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês a reação dos meus vizinhos. Todo mundo quis andar, todo mundo quis dar uma volta. Eu tava parecendo tiozinho da perua escolar. Porque todo mundo que viu o carro, quer de dar um rolê. Então, amanhã eu libero esse vídeo pra vocês. Um beijo no coração de todo mundo. Até a próxima. Falou e fui!